Motorola Moto Watch 100 é lançado no Brasil. Linha Xiaomi 12T e Smart Band 7 Pro chegam ao mercado global. Aplicativo de ilha dinâmica no Android bate recorde de downloads. Google lança linha Pixel 7 e Pixel Watch. E as principais novidades da BGS 2022? A semana passou voando e está começando agora o Plantão TC, o seu jornal semanal com as principais novidades do mundo da tecnologia. Bora para o vídeo! E a primeira semana de outubro foi marcada pelo lançamento do Moto Watch 100 aqui no Brasil. O relógio inteligente tem formato circular, design sóbrio e chega ao mercado nacional para concorrer com opções da Samsung e de outras marcas. A começar pela construção, estamos falando de um relógio que tem carcaça de alumínio, enquanto que as suas pulseiras são de silicone. Já o display LCD tem 1,3 polegada, sendo que o aparelho se conecta com o smartphone usando a conexão Bluetooth 5.0. Além disso, o Moto Watch 100 tem sensor de batimentos cardíacos, sendo que ele ainda permite medir os níveis de oxigênio no sangue e também pode monitorar a qualidade do seu sono. Outros destaques incluem o acompanhamento de 26 atividades físicas, certificação à prova de água 5 ATM, GPS nativo para quem precisa fazer caminhada e não quer levar o smartphone e bateria que promete duração de duas semanas em autonomia. No entanto, o sistema operacional do dispositivo não é o Google Wear OS, mas sim o proprietário Moto Watch OS. Vamos ao preço? De acordo com a Motorola, o Moto Watch 100 começa a ser vendido no dia 10 de outubro nas cores preto e prata, sendo que o seu preço oficial é de R$ 999. E continuando no assunto de lançamentos da semana, vamos falar agora da casa Xiaomi. Após muitos rumores e vazamentos, algo que sabemos que todo mundo gosta de acompanhar, a marca chinesa finalmente lançou a linha Xiaomi 12T no mercado global. A família é composta por dois smartphones, mas eles são bem similares quando o assunto é design. Além disso, os Xiaomi 12T e 12T Pro compartilham também algumas especificações. Fazendo um resumo rápido aqui, eles chegam ao mercado com tela AMOLED de 6,7 polegadas que tem resolução de 1,5K e taxa de atualização de 120 Hz. O processador do 12T é o MediaTek Dimensity 8100 Ultra, enquanto que o 12T Pro sai da caixa com Snapdragon 8 Plus G1. A câmera frontal de ambos é de 20 MP, mas o 12T tem o sensor traseiro principal de 108 MP, enquanto que o 12T Pro traz 200 MP. No mais, eles compartilham a câmera ultrawide de 8 MP e a macro com mais 2 MP. No campo de bateria temos os mesmos 5.000 mAh com carregamento rápido de 120 watts em ambos, além de Android 12 rodando sob a MIUI 13. Vamos aos preços. O Xiaomi 12T com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento custa 600 euros. Como euros valem mais do que reais, estamos falando de algo em torno de 3.000 na cotação atual. Já o 12T Pro é vendido com a mesma configuração de RAM e memória para armazenamento por 750 euros, algo em torno de 3.800 reais. Agora vamos falar da Xiaomi Smart Band 7 Pro, uma vez que ela também fez a sua estreia no mercado global. A pulseira tem design retangular e tela AMOLED de 1,64 polegada que suporta modo Always On Display. Além disso, temos construção em alumínio e pulseiras intercambiáveis em silicone, sendo que no campo da saúde há suporte para 117 exercícios com 14 tendo detecção automática. A pulseira também faz o feijão com arroz, ou seja, tem leitor de batimentos cardíacos, monitora o sono e mede os níveis de oxigênio no sangue. Completam o conjunto o GPS, a certificação à prova d'água 5 ATM e a autonomia de até 12 dias. A Xiaomi Smart Band 7 Pro está sendo vendida por 100 euros, o equivalente a R$ 511. E sabe a tão criticada e controversa ilha dinâmica do iPhone 14 Pro? Pois é, ela chegou ao Android com tudo, enquanto as fabricantes ainda brigam para entregar uma solução oficial. Isso porque o aplicativo Dynamic Spot ultrapassou recentemente a incrível marca de 1 milhão de downloads na Play Store, indicando que os usuários do sistema rival do iOS se interessaram pela novidade lançada pela gigante de Campertino com sua nova linha de celulares. Por mais que o recurso tenha virado motivo de piadas entre alguns usuários do Android, muita gente gostou da novidade da Apple e isso fica explícito na procura por aplicativos que ofereçam algo semelhante. Claro que isso também deve influenciar muitos fabricantes, uma vez que essa é a lei da oferta e demanda. Se tem gente querendo a ilha dinâmica no Android, por que não entregar? Fica aqui a questão que certamente será atendida por Xiaomi e Realme. Partindo para o universo da Samsung, fontes dizem que a empresa não está satisfeita com a última geração de câmera sob a tela utilizada no Galaxy Z Fold 4. Por mais que a tecnologia tenha melhorado em muitos aspectos, a Samsung acredita que é possível fazer ainda mais bonito no Galaxy Z Fold 6, que só deve ser lançado lá em 2024. Para isso, a empresa deve substituir o filme de plástico polimida amarelo que utiliza nas telas OLED dos seus smartphones dobráveis. A intenção é que esse material dê lugar a um componente transparente. Isso deve fazer com que a área do display que fica sob o sensor fotográfico permita que mais luz entre na captura de fotos, além de tirar a aberração cromática que é corrigida por software automaticamente. Por enquanto, o objetivo da Samsung ainda está distante, uma vez que a empresa precisará reformular grande parte do seu método de fabricação de painéis OLED. Mas a empresa já provou que é capaz de criar ótimas soluções que posteriormente vão parar em smartphones de outras marcas. Vamos falar de Pixel? Após muitos vazamentos – mas muitos mesmo – o Google finalmente lançou a linha Pixel 7. Tudo bem que a empresa não tinha muito o que apresentar, mas vamos para as especificações. Os aparelhos adotam a mesma linguagem de design e você pode ver isso na sua tela. O Pixel 7 tem painel OLED de 6,3 polegadas com taxa de 90 Hz, enquanto que o Pixel 7 Pro traz tecnologia LTPO no seu display de 6,7 polegadas que ainda tem resolução Quad HD e taxa de 120 Hz. Ambos contam com processador Google Tensor G2, chip de segurança Titan M2, câmera principal de 50 MP e sensor grande-angular de 12 MP. No campo de fotografia, o sensor extra do Pixel 7 Pro é um telephoto de 48 MP. Para garantir boa autonomia, o Pixel 7 tem bateria de 4.355 mAh e o 7 Pro vai a 5.000 mAh, sendo que ambos contam com carregamento de 30 watts e Android 13 nativo. Vamos aos preços? Pixel 7 com 8 GB de RAM e 128 GB de memória para armazenamento custa 650 euros, algo em torno de R$ 3.300. Já o 7 Pro com mesma configuração sai por 900 euros, ou seja, aproximadamente R$ 4.600. Os aparelhos já podem ser encontrados em pré-venda na Europa e chegam oficialmente no dia 13 de outubro ao mercado. Partindo para o Pixel Watch, o Google resolveu entrar no mercado de relógios inteligentes trazendo um dispositivo circular com tela OLED de 1,4 polegada e coroa giratória na lateral para controlar a interface. Além disso, temos pulseiras de diversos materiais, resistência à água 5 ATM, leitor de batimentos cardíacos, monitoramento de oxigênio no sangue, do sono e acompanhamento de diversas atividades físicas. O processador do dispositivo é um Exynos e ele trabalha com 32 GB de armazenamento interno, enquanto que a bateria promete autonomia de apenas 24 horas. Por fim, a Wear OS 3.5 com o material EU. Lançado nos Estados Unidos e Europa, o Pixel Watch custa US$ 350 na versão Bluetooth com Wi-Fi, ou seja, aproximadamente R$ 1.800. Já a versão com conexão 4G será vendida por US$ 400, algo em torno de R$ 2.000 em conversão direta. E para finalizar bem a semana vamos falar de BGS 2022. O evento voltou a acontecer presencialmente após dois anos paralisado por causa da pandemia que enfrentamos aí nos últimos anos. E para voltar contudo, excepcionalmente neste ano, a feira deve ter sete dias ao invés de cinco. Por isso, ela vai acontecer até a sexta-feira, dia 12 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Além disso, a BGS deste ano também quer ser a maior edição da história, contando com 400 marcas, 3.000 influenciadores, 2.000 cosplayers, áreas temáticas, campeonatos de esportes, lançamentos e atrações nacionais e internacionais. Nos estandes teremos futuros lançamentos da Marvel, Nintendo e Capcom, além da possibilidade de jogar alguns exclusivos do PlayStation. Um exemplo disso é que os visitantes da feira poderão experimentar no estande da Marvel o game Midnight Suns antes do lançamento que acontece em dezembro. Aproveitando a ausência da concorrente Microsoft, a PlayStation terá o maior estande da história do evento, em um espaço de mais de mil metros quadrados. Os visitantes da feira poderão curtir grandes jogos da Sony, atrações e até mesmo jogar o The Last of Us Parte I. Já a Nintendo quer consolidar a sua presença no Brasil, levando alguns de seus principais títulos lançados recentemente para a feira. Os visitantes do estande da empresa poderão jogar em consoles do Nintendo Switch jogos como Curbs Dream Buffet e Mario mais Rabbits Sparks of Hope, desenvolvido e publicado pela Ubisoft, que poderá ser jogado antes de seu lançamento no dia 20 de outubro. O YouTube Gaming terá um estande tecnológico de mil metros quadrados na BGS inspirado na Times Square. Esse espaço contará com uma área VIP para criadores e nomes do eSports, além de áreas interativas que proporcionarão uma experiência imersiva para o público. O estande da Twitch também é outro que conta com mil metros quadrados, o dobro do que tinha lá em 2019. Nesse espaço o público poderá conhecer mais sobre o universo Twitch, com meet and greet e acesso a cabines de gravação. Por fim, outra grande novidade da BGS 2022 será a oportunidade de testar Street Fighter VI antes do seu lançamento oficial. A Capcom promete trazer também mais detalhes do futuro game de luta que chegará às plataformas somente em 2023. Claro que tem muito mais coisa na BGS 2022 para falar, mas isso faria o plantão TC ficar muito grande. Por isso, recomendo fortemente que você fique de olho no tudocelular.com ao longo desta semana para acompanhar tudo sobre a feira. E acabou o plantão TC, mas antes de me despedir de vez, vou pedir para você dar uma olhada na pauta em texto, curtir o vídeo e comentar aí embaixo o que achou das notícias desta semana. Mora em São Paulo e vai na BGS? O que achou da linha Pixel 7? Gostou da linha Xiaomi 12T e quer o lançamento dos aparelhos no Brasil? Está usando o aplicativo de Ilha Dinâmica no seu smartphone Android? Responde aí abaixo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!